Aí pessoal, tá fazendo hoje 32 dias e as parreiras estão aqui, são as mudas que eu fiz, ó, das parreiras, plantei no vaso, fiz essas mudinhas aqui e eu vou acompanhando pra ver se o bicho não vai atacar, porque de repente se o bicho atacar, prejudica tudo, né? Olha a segunda muda aqui, ó, estão bem graúda, né? Eu tinha feito três mudas, pessoal, aí uma não pegou, mas duas pegaram, tá? Essas aqui são as mudinhas que eu fiz da rama, que eu cortei lá da outra parreira lá, tá? Lá no outro vaso, coloquei num vaso tamanho porte médio, ó, e elas estão indo bem aqui, ó, estão indo bem. A terra, você vê que a terra tá, vai ficar úmida, ó, que eu falei pra você, se eu colocar a mão assim, ó, ela vai sair assim, ó, então é o ideal pra parreira, não fica aquela terra úmida não, aquela terra encharcada, né? Fica úmida, ó, isso aqui é terra úmida, o vaso tá úmido, esse é o ideal pra sua parreira. Coloquei uma terra aí, comprada, uma terra que tem, ela vem, as misturas aí, perfeita, pra fazer o plantio, e o resultado é esse daí, adubei com fertilizante 10, 10, 10. Depois do, plantei num dia, no outro dia eu coloquei o fertilizante 10, 10, 10, tem até no canal aqui pra você ver. Agora tá com 32 dias, é, que eu plantei essas mudas aqui. Agora eu vou lá mostrar pra vocês a parreira que eu fiz a poda. Essas daqui são mudas da rama que eu cortei, que eu fiz a poda lá, e da rama que eu cortei, fiz essas mudas aqui. Agora eu vou lá mostrar pra vocês como é que está, é, a parreira lá que eu fiz a poda. Vamos lá então ver? Olha aí pessoal, essa daqui é a parreira que eu fiz a poda, olha como está bacana o broto. Que força que esses brotos estão, saíram com força total mesmo, né? E eu falei pra você, eu fiz o adubo, né, adubei elas aqui, o fertilizante 10, 10, 10. É ótimo pra acelerar a floração, a frutificação. E se você notar aqui, você já vai observar que é algo diferente aqui no brotinho, ó. Ó. Já são caixinhos de uva, ó. Novinha, ela já vem formando aí, ó. Caixinhos de uva, ó. Eu acredito que já é caixinhas de uva, sim. Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí, conforme vocês estiverem enganados. Se vocês estiverem enganados, não for caixinhos de uva, eu venho filmar pra vocês aí. Mas eu acredito que já é a formação de caixinhos de uva. Ó, aqui embaixo, ó. Deixa eu deixar fixar bem pra você ver, ó. Eu acredito, pessoal, que vocês já é caixinhos de uva. Já vão se formando aí. Ela vai se formando aí. Aos poucos, vai fazendo essa formação. Tá bom, então, gente? Então, esse vídeo aí foi mais um vídeo aí pra falar pra vocês aí. Ela já está se formando, já está criando já os caixinhos de uva. E com 32 dias, tá? Aí, conforme ela for desenvolvendo, eu venho fazendo vídeos pra mostrar pra vocês aí. Deixa eu mostrar um vaso aqui também onde ela está. É pra quem não viu ainda. Ela está nesse vaso aqui, ó. Tá bom? Ela subiu mais ou menos um metro aí. E na ponta dela saiu os brotos aí. Aí eu venho fazer pra vocês, mostrar pra vocês aí o desenvolvimento dela. Se aqui realmente, se é caixinho de uva que já está aparecendo ou não. Tá bom? E vou monitorando também pra não deixar praga nenhuma, bicho nenhum, me atacar ela aí. Tá bom, gente? Forte abraço, então. Até nosso próximo vídeo, hein? Da nossa parreira. Tchau, tchau. Não vai embora sem deixar seu like, sem deixar seu joinha. E caso você ainda não for inscrito, estou convidando você a vir se inscrever aqui no canal. Tá bom, gente? E fala pra mim, o que você achou? Isso aí é caixinho de uva já que está aparecendo ou não? Dá pra você ter uma noção aí? Aqui, ó. Pequenos caixinhos de uva que já vai surgindo. Deixa aí nos comentários o que você acha, se é ou se não é. Forte abraço. Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo, hein? Mostrando a parreira pra você.